Olá pessoal, bom dia. Agora são 6 horas da manhã. Estamos aqui para... vou fazer um vídeo a respeito da minha bicicleta elétrica. Já está comigo há 5 anos. Vou fazer a primeira troca de baterias dela. E vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Desculpe aí a minha cara de cansaço e tal. Estou com a voz meio ruim. Vou trocar as baterias, vou tirar as baterias. Vai dar um pouco de trabalho, porque essa bateria ainda é original. E ela é fixada, ela é colada no compartimento da bateria. São baterias pesadas, porque é de chumbo ácido, né? É uma bateria de chumbo gel. E eu vou desmontar ela toda, vou retirar o quadro todo. Antes de colocar as baterias novas, vou dar um banho de tinta nela. E vou ter que fazer isso aqui dentro do meu quarto mesmo, né? Na minha oficinazinha de lazer. É aqui que eu me divirto, é aqui que eu sou feliz. E eu não posso fazer muito barulho. Ela está ali, ó. Não sei se dá para ver. Ela está aqui. Vou ter que colocar ela aqui dentro. Desmontar ela toda vai dar muito trabalho. Para tirar a roda traseira dá trabalho. Por que que eu vou pintar ela? Agora eu já comprei as tintas, tá? As baterias também estão ali, ó. Ali estão as quatro baterias de 15 amperes. Porque eu vou trocar a pintura dela. Agora eu vou aproveitar que eu vou tirar as baterias, né? Creio eu que eu vou danificar a pintura. Parte da pintura tentando tirar essas baterias dela. Eu vou tentar tirar sem estragar nada. Então eu vou pintar ela. Comprei uma tinta bacana, spray. Espero que dê também para pintar. Porque, ó. As condições financeiras não são nada boas. E à medida que eu for fazendo os procedimentos. Eu vou e faço uma filmagem. Coloquei as baterias, eu mostro as baterias nela. Eu vou mostrar tirando as baterias da caixa. Eu vou mostrar eu iniciando a pintura. E depois eu mostro o resultado final. Porque ainda tem muita coisa para fazer. O principal é pintar o quadro, trocar a bateria. E aí tem algumas coisinhas, alguns acessórios que eu mesmo faço. Eu mesmo crio, né? Por questão financeira mesmo. E para ficar legal, fica uma coisa bacana. Porque essa bicicleta para mim, cara, ela é tudo. Sabe? Ela é minha vida. Eu não tenho carro, não posso andar de moto. É a única coisa que dá para mim andar. Ela é como se fosse uma cadeira de rodas para mim. Porque eu tenho uma deficiência, entendeu? Devido a um acidente. Então, ela para mim, ela é minhas pernas. Eu costumo dizer que é a minha cadeira de rodas. Certo? Então, é isso aí. Eu vou começar a fazer o trabalho nela aqui. Vou botar aqui dentro. E vou começar a desmontar. Beleza? E aí eu vou filmando aos poucos. Depois eu faço a montagenzinha. E lanço aí no canal aí para vocês verem, ok? Beleza? Então, partiu. Vamos lá. Vou tentar fazer isso aí em um dia, hein? Não vai não. Quero desmontar ela hoje, pintar toda hoje, montar ela toda hoje. Não vai não. Ele não vai não. Deixar já rodando, ok? E aí tem umas coisinhas que eu vou modificar. Isso eu vou fazendo aí no decorrer dos dias. Beleza? Então, partiu, bike. Bom, então, pessoal. Essa aqui é a Poderosa, tá? Uma marca muito boa. Ela é brasileira. Uma bicicleta muito legal. Atende muito a minha necessidade. Esse grafo aqui eu troquei. O que veio de fábrica não é bom, não é confiável. Ele quebra. Pode ocasionar um acidente. Então, eu troquei por esse aqui. Graças a Deus. Eu tive uma trocadinha e troquei, né? Graças a Deus. E ali eu coloquei, né? Eu não posso pedalar. Então, eu tive que fazer essa peça. Eu comprei essa peça aqui, ó. E tive que mandar fazer isso aqui. Né? Ficou um trabalho muito bom mesmo. O acabamento parece até que é original. Isso aqui foi o trabalho. Eu tenho um vídeo no canal aí. Eu fazendo isso aqui. Essa adesivagem. Essa peça aqui onde eu coloco o celular. Eu vou usar um GPSzinho ou alguma coisa. Aqui é um bancozinho de bateria. Uma bateriazinha lipo. Já estragada de aeromodelo. Aí eu uso ela aqui pra lanterninha traseira. E pras setas que eu ainda vou colocar. Então, ele tá meio bagunçado assim. Porque eu vou fazer um painelzinho legalzinho pra colocar. Tá? Isso aqui tudo eu vou mexer. Isso aqui também eu coloquei. Aqui essa peça foi o que eu fiz. Aqui é pra fixar setas e tal. Então, esses acessórios aqui eu não vou mexer agora. O farol eu vou tirar daqui, né? Vou fazer essa modificação. Tá? E vou ter um pouquinho de trabalho aí, cara. Eu tenho que fazer isso aqui dentro. Dentro do quarto, entendeu? Ela é muito, muito pesada mesmo. Tá? Vou ter um trabalhozinho. Eu vou ter que tirar isso aqui. Vou ter que tirar isso aqui. Aqui é uma lanterninha que eu fiz pra ela, ó. Cano de PVC. E aqui encaixa também setas. Eu posso fazer qualquer modelo que eu quiser. Isso aqui foi um acessóriozinho que eu fiz pra colocar uma plaquinha decorativa. Tá? E aí eu vou começar a desmontar ela agora. O módulo dela fica aqui dentro. Ela é de rebite aqui, ó. Vou ter que tirar. Vou ter um trabalhozinho pra tirar essa peça. Porque eu quero realmente fazer uma pintura bacana nela. Mas eu quero fazer uma coisa rápida. Não vou ficar alisando demais também, não. Não vou nem tirar essa pintura aqui não, ó. Que é a original. Eu vou passar uma lixa por cima. Só pra outra poder fixar por cima dessa aqui. Porque essa tinta aqui é magnética, né? A tinta original é magnética. Aqui é o plug de carga. Né? O plugzinho de carga. Não sei se eu vou ter que tirar, né? Eu vou ver. Vou ver se eu tiro ele. Eu queria até tirar daqui e botar em outro lugar. Mas eu não sei. E eu tenho que ver se eu tenho uns rebites que dá pra fechar aí. Porque senão eu vou ter que deixar aberto por enquanto. Depois comprar uns rebites pra eu poder fechar. Certo? Ó o sistema de freio dela. Aqui é o motor. O freio é aqui, ó. Acionado lá na frente por aqui, né? Vou ter que tirar isso daí. Tudo. Tudo, 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 tudo. Pra mim é bem complicado, pessoal. Porque eu não posso pegar peso. Gente, eu praticamente não posso fazer nada, entendeu? Mas é isso aí. Aí eu vou mostrando assim, igual eu tô mostrando aqui. Depois eu mostro depois de feito alguma coisa. Né? Tipo as etapas. Beleza? Então eu vou fazer um cortezinho aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, então, pessoal. Tirei a tampa aqui, ó. Tirei a tampa da... Da bicicleta, né? Da scooter. Escrita com a scooter. Aqui rasgou o adesivo. Porque eu tirei esse gancho aqui, ó. Que é onde eu fixo o celular. Eu vou fazer de outra forma. É... Isso aqui tudo eu vou tirar. Vou pintar. Ela vai ser só na tinta. Aqui estão as baterias. São baterias originais. Eu já soltei dois cabos aqui, ó. Elas estão carregadas. Elas estão boas ainda. Elas ainda estão rodando aí 15 quilômetros, mais ou menos. De 10 a 15 quilômetros. Essas baterias... Por que eu gosto dessas baterias? Apesar delas serem pesadas... É... Elas não viciam. Elas são anti-chama, anti-explosão e anti-vício. O que acontece com elas, de acordo com o uso? Ela tem um ciclo de carga, né? Um... Uma quantidade de ciclos, né? De carga e de carga. Um ciclo é uma carga e uma descarga. Então, o que acontece? Ela vai diminuindo a autonomia. Mas, depois de muito tempo, é que você começa a perceber. Ela roda a quilometragem dela durante muito tempo. Fechou o ciclo? Aí, ela começa a diminuir. Essas baterias eu estou usando já fazem 5 anos. Que é o tempo da bicicleta. Olha como ela é aberta. É bruta mesmo. Ela é bruta mesmo. Certo? Aço puro mesmo. Aço dela é... É... Olha a espessura disso aqui, ó. Olha só a espessura disso aqui. Essa tampa é muito pesada. Muito pesada mesmo. Eu pensei até em substituir, fazer uma de plástico. Mas, não pode. Porque, no caso de queda, alguma coisa... Deus o livre, né? Cair, machucar, alguma coisa assim. Mas, no caso de queda, as baterias são muito pesadas. Elas podem ser ejetadas daqui. E eu ocasionar um... Machucar alguém. Acertar o animal na rua. Alguma coisa assim. E isso aqui pode machucar muito pesado. Certo? É... O difícil aqui... É eu sacar elas daqui. Eu tenho que tirar elas daqui. Elas estão coladas. Eu até tentei tirar uma vez, ó. Riscou aqui, ó. Tá vendo? E o principal é eu tirar ela daqui. Tirando ela daqui. Eu consigo desmanchar o quadro todo. Eu vou abrir pela primeira vez o módulo. Que tá aqui dentro. Tá? Vou tentar sacar isso aqui também. E o principal é isso aí. O resto... O resto é mais tranquilo. Tá? O principal é eu tirar essas baterias daqui. Assim que eu tirar elas daqui. Eu vou mostrar como ela é. Tá? E vou mostrar as baterias novas também. Antes de colocar. Vou fazer todo o passo a passo. E o vídeo vai ser assim mesmo, gente. Sem edição nenhuma, viu? Vai ser na bruta mesmo. Vai ser bem cru mesmo. Tá? E eu vou modificar ela todinha, cara. Isso aqui tudo eu vou modificar. O painel. Aqui tem um módulo também, ó. Isso aqui é ligado lá na central, né? Esse botão eu vou tirar daqui. Inclusive, esse botão não é o original, ó. Esse botão dela aqui, ó. Ele tem duas fases. Porque ela tem a lanterna dela, o farol. E tem uma lanterninha que acende ao redor. Ele acende aqui, ó. Eu tenho que dar um trato nessa lente também, ó. Depois eu vou dar um polimento nela. Ele acende aqui ao redor e acende o farol aqui dentro. Então, o que que acontece? Quando eu ligava ela, Ela já ficava com a lanterninha ligada. E aí eu só vim aqui pra ligar o farol. Então, pra poupar, né? Não tem essa necessidade. Eu coloquei uma forma que ela fica desligada todas as duas. E aí aqui eu escolho qual que eu quero ligar. A lanterna ou o farol. E pra não ficar gastando aqui, porque essa aqui é ligada diretamente na bateria da bicicleta. Isso ajuda a economizar. Porque o sistema é todo de 52 volts. É 48 volts. Nominal aí, mas são 52 volts. E eu fui e coloquei essa lanterninha aqui. Certo? Que é ligada numa outra bateriazinha. É 3 volts. 4 volts, mais ou menos. Eu ligo em bateria de celular. E aí eu vou tirar ela daqui. Eu vou descer esse farol pra cá. Inteiro. Vou fazer um painel. Vou tirar esse módulo daqui de dentro. Vou fazer um painel que vai ficar aqui. De uma forma que eu coloco o celular de um lado e fica o painel do outro. Então eu vou criar um painel pra ela. Certo? E isso também eu vou mostrar aqui no canal. Beleza? Então deixa eu dar entrada aqui no... No restante do procedimento aqui. Pra... Pra ir concluindo, né? Eu quero ver se eu termino... Eu quero ela rodando amanhã. Já pintada. Vou ver se eu dou... No mínimo... Duas de mãos de tinta. Se a tinta der, né? E... Tem outros acessórios também, né? Esse banco vai sair. Gente... Vai acompanhando o vídeo aí. Vai ficar top demais. Vai ficar top demais. Então... Vou encerrar essa... Essa parte do vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto. De novo. Pra ir mostrando como tá o andamento. Vou trocar luvas também, tá? Eu só não sei como que eu vou trocar isso aqui, cara. Porque o acelerador dela é metade aqui, ó. Tá vendo? Então a luva eu corto. Apesar de que essa aqui não é cortada. Ela é original. Né? Mas uma luva eu posso cortar e encaixar aqui. Mas isso aqui tá precisando trocar. E eu não sei o que que eu vou fazer pra colocar um... Uma peça aí. Viu? Essa bicicleta eu tô muito cuidado com ela. Aí eu sou muito... Eu conservo muito as minhas coisas, gente. Praticamente nova mesmo. Isso aqui é feito em impressora 3D, ó. Vou ter que fazer uma peça dessa também pra colocar aqui onde eu vou fixar o painel. Eu quero fazer um negócio bem bonito, bem diferente. Bem futurista, bem legal mesmo. Então eu vou encerrar aqui. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer um negócio... Eu vou fazer um negócio.